Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Residente Biomédico. Hoje nós estamos aqui trazendo uma novidade para você, um curso de capacitação em licorologia, isso mesmo. Pessoal, um curso de capacitação em licorologia para você de forma precisa e de forma rápida, com a didática do professor Eden, aprender como que é feita essa análise citológica, bioquímica, microbiológica, imunológica, as potencialidades e atualidades em relação à análise licorológica, tá bom? Então você vai fazer a inscrição no link que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo ou na descrição aqui no Instagram. Esse curso meu estava com R$490,00, certo? Eu fiz uma repaginada nele, coloquei aqui para você por R$100,00, isso mesmo. Então, é justamente para evitar curioso, já estou te falando o preço, se você quer, já vem para a capacitação, clica no link aqui embaixo, no final vai gerar um certificado aí para você de 20 horas, e você, pessoal, vai pegar um conteúdo com a didática e o profissionalismo já de 20 anos do professor Eden, dentro dessa análise de licorologia. Sou microbiologista, já atuo 20 anos no mercado como analista clínico, já atuei em várias áreas da biomedicina e hoje eu deixo aqui para você esse curso de capacitação. Por quê? Muitas pessoas me perguntaram, pessoal, cadê aquele curso de líquor? Cadê aquele curso de líquor? E eu coloquei aqui para você novamente, de uma forma que você vai aprender de forma profissional a manipular a câmara de fogos rosental, como você vai fazer uma análise licorológica de forma profissional, tá bom? Sem deixar arestas e como fazer no final um laudo que encanta realmente a pessoa que está ali do outro lado vendo o laudo, que é o seu principal parceiro, que seria aí o médico, tá bom, pessoal? Então, não deixe de conferir essa novidade, em breve eu trago mais cursos para você e aproveite que está nesse preço aqui e faça esse curso de capacitação para você expandir o seu conhecimento dentro da análise clínica e não perder mais nenhuma oportunidade. Você sabe fazer análise de líquor? Não? Então, agora aprende, deixo aqui para você. Um grande abraço, pessoal. Te beijo do outro lado. Até lá.